Música Dia 25 de junho, terça-feira, a Unisc completou 20 anos. São mais de 12 mil estudantes matriculados em 50 cursos de graduação, 40 cursos de pós-graduação, 8 cursos de mestrado e 2 de doutorado. Para comemorar esta data, várias atividades estão ocorrendo este ano. A partir desta edição, o Unisc Notícias vai apresentar uma série de reportagens sobre os 20 anos da instituição. No programa desta semana, vamos trazer informações sobre o relatório de responsabilidade social e o balanço social da PESC de 2012. E também mostrar as atividades que, além de dedicadas aos acadêmicos, também são dedicadas à comunidade, nas áreas de esporte, cultura e saúde. A PESC divulgou o relatório de responsabilidade social e balanço social de 2012, ano em que a associação completou 50 anos. O relatório traz números sobre as instituições que a PESC mantém, como o Hospital Santa Cruz, a Unisc, o Educar-se e o Cepro. Um dos pontos mais relevantes relacionados à Universidade de Santa Cruz do Sul é a possibilidade do ingresso de acadêmicos através de bolsas e financiamentos. Em 2012, 10.933 alunos estavam matriculados na graduação. Desses, 7.758 são bolsistas ou financiados. O presidente da PESC e reitor da Unisc, Vilmar Tomé, falou sobre o conteúdo geral do relatório. Nós trabalhamos o relatório a partir das quatro mantidas. As práticas relacionadas a atividades culturais, atividades esportivas, atividades de capacitação, qualidade de vida, como uma ênfase muito grande, tanto aqui na Unisc quanto lá no Hospital Santa Cruz. Então, é um conjunto grande de projetos e atividades, mas o núcleo central é o cuidado com as pessoas. Outro ponto relevante, contido no relatório e relacionado à Unisc, são as atividades que a instituição oferece para a comunidade. Nas áreas de saúde, esporte e lazer, os santacruzenses são beneficiados com projetos e atendimentos especiais. No espaço da cultura, shows, teatros e projetos em escolas são os destaques. Um projeto junto com a Pioneer Sementes, que é o SEMIAR Amigos. Então, nós oferecemos para o bairro Santa Vitória, para as crianças do bairro Santa Vitória, música, aula de música e de dança. Nós temos também um trabalho junto à Escola Alfredo Clima, que nesse momento estamos fazendo o projeto cultural da escola para receber recursos do Mais Cultura, aí na área da comunicação e das artes cênicas. A universidade tem uma escola de dança adulto, nós queremos ampliá-la, e a universidade procura se inserir nesse cenário cultural de Santa Cruz e da região. Na área do esporte, também há uma variedade de atividades. Atletismo, musculação, natação, basquete e futebol são alguns deles. Os projetos que nós temos aqui é o SEMIAR Amigos, que acontece aos sábados, que é coordenado pela professora Úrsula Miller. Nós temos o projeto Piracema, que é coordenado pela professora Sandra Mara Maier. E são esses os projetos que nós temos aqui no setor de piscina e também no complexo esportivo. E um outro projeto que a gente tem é o projeto Cestinha, SESI Unisc. Então são esses os projetos que acontecem no complexo esportivo. A saúde é outra área que é muito procurada pela comunidade. O SIS, Serviço Integrado de Saúde, oferece atendimento ao público, a partir dos cursos de enfermagem, psicologia, nutrição e medicina. Nas áreas da medicina atende as clínicas de endócrino, geriatria, gineco e pediatria. Na área da enfermagem, atendimento ambulatorial, como verificação de pressão, retirada de pontos, curativo, todo o esquema vacinal que é oferecido pelo Ministério da Saúde. Então todas as vacinas da rede pública, que são financiadas pelo Sistema Único, são realizadas aqui. Além da realização de cito patológico, de pré-natal de baixo risco, junto com a medicina. Na nutrição, são atendidos todas as pessoas que têm problemas relacionados a distúrbios alimentares, como obesidade, intolerâncias alimentares. E na psicologia, todos os atendimentos de psicoterapia individual, de família, de grupo, de casais. Além dessas atividades, também são desenvolvidos projetos de extensão, que atendem pacientes diabéticos, adolescentes, usuários de drogas, grupo de pais que adotam crianças. Hoje você confere a última reportagem da série Por Conta Própria. A série de cinco reportagens foi produzida pela Acadêmica de Jornalismo, Jennifer Goulart, para a disciplina de estágio supervisionado. Conheça na reportagem de hoje o trabalho do jornalista William Ciolim, que criou um site sobre Fórmula 1. O jornalista William Ciolim não foi uma criança apaixonada pelo Ayrton Senna. Sequer tem carteira de habilitação para dirigir. Mas hoje, ele está à frente de um dos sites de Fórmula 1 mais acessados do Estado. Longe de qualquer estereótipo, ele tem uma história cheia de surpresas e desafios. O gosto pela internet começou ainda na infância. O contato com a programação surgiu aos 10 anos, quando ele começou a ler revistas que ensinavam os primeiros passos para a construção de sites. Como não tinha computador em casa, o William anotava os códigos em cadernos para testar em lan houses. Às vezes eu me acordava às cinco, seis horas da manhã e começava a devorar revistas para aprender a fazer coisa nova, porque aquilo para mim era divertido, aquela era a minha brincadeira de criança. O site de Fórmula 1 entrou no ar em 2009, com a proposta de ser a primeira enciclopédia gratuita de Fórmula 1 em língua portuguesa. Apesar da ideia inovadora, o primeiro ano foi cheio de desafios. Trabalhando mais de 10 horas por dia, o William passou a enfrentar as barreiras de todo novo empreendedor. Até ali metade de 2010, eu pensei em desistir do site várias vezes. Porque é difícil, tu estar sozinho nessa é difícil, sabe? Encontrar, sim, apoio para continuar. Para não abrir mão do sonho, foi preciso planejamento e organização. A partir dali, era visível que o talento para jornalismo não seria suficiente para sustentar o projeto. O William teve que começar a pensar como um empreendedor. Tu pode ficar se lamentando que tudo deu errado e não fazer nada. Ou tu pode decidir, não, eu vou continuar aqui, tá? O que eu preciso fazer? O William precisou abrir mão de muitas horas de sono para pesquisar e aprender sozinho. Eu não entendia, não entendia muito, então eu tinha o trabalho dobrado, porque eu tinha que aprender para depois fazer. E é aquela história de tu, no início, assim, se tu não tem grana e vai montar um projeto sozinho, tem que ser aquele cara que cobra o escanteio, corre, vai para a área, cabeceia e faz o gol. Além de assumir todas as responsabilidades para si, precisou ter visão de futuro. Para investir no próprio negócio, abrir mão de outras oportunidades que surgiram enquanto estava cursando jornalismo na Unisq. Eu nunca ganhei um salário enorme, sabe? Mas aí eu, ah, quando eu tinha, quando eu estava estudando na Unisq, eu recebia vaga de estágio. Eu recebi vaga de estágio para ganhar 300 reais, recebi vaga de estágio para ganhar 500 reais, recebi vaga de estágio para ganhar um salário mínimo, que hoje está 600. Eu penso, pô, eu vou estar aqui fazendo o que eu gosto, trabalhando em casa e vou ganhar mais do que isso. Às vezes pode dar um pouquinho menos, mas às vezes vai dar bem mais, que nem chega essa época, que vem de um anúncio que vale um salário de quatro meses. Passada a turbulência inicial, o site, enfim, começou a dar lucro. Foram dois anos até o negócio se tornar rentável e começar a ajudar a pagar as contas da casa onde mora com a esposa Lucimara. Daí para adiante, a audiência do site só aumentou. O reconhecimento entre os internautas chegou a um patamar que o William nem imaginava. Em dezembro de 2011, ele conquistou o primeiro lugar do prêmio Aprendiz Online, promovido pelo site de notícias R7, da Rede Record. Além do prêmio de 50 mil reais, o William passou a ter seu site hospedado no R7. Eu nem me lembrava que eu tinha inscrito, então para mim foi uma surpresa. Então, quando eu estava ali entre os 20 finalistas, eu já imaginei... Eu não achava que eu fosse ganhar o prêmio, sinceramente, eu não achava. Eu pedi voto para um monte de gente, eu mandei e-mail, coloquei nas redes sociais. O pessoal do blog é muito fanático e eles ajudam muito. Então, tinha gente que comentava ali, ah, estou com um calo no dedo já de tanto votar. Com a parceria do R7, o William não cuida mais da parte técnica do site. Hoje, ele se preocupa com contatos comerciais, patrocínios e o que mais gosta de fazer, que é produzir conteúdo. Um dos principais pontos fortes que deixou o site conhecido foi por ter uma linguagem aproximada com o leitor. Então, eu não escrevo para o leitor, eu escrevo para um amigo. Eu estou conversando com eles sobre Fórmula 1. Inquieto, o William tem planos de aprimorar o site. Um dos projetos é tornar o site acessível em outros idiomas para ampliar o público. Para não perder a audiência, ele sabe que é preciso inovar e aprender mais. Porque se tu ficar sempre na mesma coisa, sempre com a mesma visão, chega um momento que esgota e tu não consegue mais ser criativo. E se tu não consegue mais ser criativo, não consegue inovar. E se não inova, aí acabou, sabe? E a seguir, grupo de pesquisa da Unis que lança livros sobre comunidade e comunitarismo. Nós já voltamos. E aí E aí Tchau, tchau.